Oi gostosas, tudo bem? Hoje o vídeo da Dieta das Famosas é da Bianca Andrade, da Boca Rosa. Então já deixa o like aí, chuva de likes e bora começar esse vídeo. Bom gente, hoje a Dieta das Famosas é da Bianca Andrade, vocês votaram lá no Instagram. E se vocês quiserem participar da próxima votação, já me sigam lá no Instagram, Bac Martins, tá bom? E hoje é a Boca Rosa, a Dieta da Boca Rosa. Já estou aqui com a minha calinha, como sempre. No último vídeo vocês pediram uma coisa mais sucinta, então hoje eu vou fazer mais as dietas mesmo, vamos focar o vídeo na dieta, tá bom? E bora que bora que hoje a dieta tá gostosa. Algumas informações aqui da Bianca Andrade, tá bom? Vai ser muito importante pra gente fazer as comparações da dieta e tudo. E prestar atenção também no peso, altura e tudo que ela tá comendo durante a dieta, tá? A Bianca já fez lipo, já teve um mau bafafá no meio aí também. Mas o negócio é que depois da lipo ela engordou tudo de novo. Então acaba que vira aquele efeito sonfona e ela ainda não tinha conseguido achar uma dieta que se enquadrava pro estilo de vida dela e tudo, e que ela conseguia seguir por mais tempo. Até que ela encontrou a dieta comidas da terra, tá? Que ela come só coisas naturais e tudo. De vez em quando ela come uma coisa ou outra, mas dia a dia é mais coisas naturais. Já já vou explicar pra vocês. A Bianca é empresária, youtuber, já participou do BBB, ela ficou famosa aí na internet por fazer vários vídeos de maquiagem com a bocona rosa. Inclusive, esse batom aqui é dela, Boca Rosa, vou até mostrar pra vocês. Uh, Boca Rosa, patrocina nóis! Na verdade, tem muitas coisas da Boca Rosa. O iluminador, que eu adoro. E uma coisa que eu gosto da Boca Rosa é que... E o blush. A maquiagem é super acessível. Vamos voltar aqui pro nosso cantinho. Mas enfim, depois a gente fala de maquiagem, né, galera? Que hoje a gente tá focando aqui no vídeo de dieta, não de maquiagem. Desde que ela fez a lipo em 2017, ela depois disso, ela conseguiu seguir uma dieta muito mais duradoura, sabe? Em 2021, ela foi pro BBB e tudo, conheceu o Fred, conheceu não, né? Reencontrou o Fred, que já era amigo dela e tal. Aí teve o cotuguinho da mamãe dela, e que ele é muito fofinho, né? E depois disso também, ela falou que passou por muitos problemas de autoestima durante a gravidez e tudo. Mas que depois ela conseguiu recuperar o shape, mas ela ainda tava se sentindo meio ruim na barriga, sabe? Que eu teve uma diástase e tudo. Mas é isso, pessoal. Ela sempre, né, tá se exercitando, fazendo a dieta lá dela. Mesmo que algumas não deram certo, ela sempre tava preocupada com o bem-estar e com a saúde, com a imagem dela. A vez que ela mais se sentiu assim foi quando ela ia atuar numa peça. Ela é uma atriz, né? E ela foi atuar numa peça e ela precisava emagrecer. Emagreceu uns 10 quilos por um papel, sabe? Na época, ela tava pesando 72 quilos. Isso, a Bianca tem 1,62 de altura. Então, ela teve que emagrecer bastante com pressa, sabe? Então, ela fez uma dieta restrita junto com uma nutricionista lá, amiga dela. E ela conseguiu emagrecer 7,5 quilos. Foi ótimo, ela ficou super feliz, mostrou lá a dieta dela. Só que a gente não vai fazer essa dieta restrita. A gente vai fazer a dieta da terrinha, né? Da comidinha da terra. Por quê? É uma dieta que, pelo que eu tenho visto, ela segue até hoje. Que funcionou pra ela e, de certa forma... E é uma dieta saudável, é uma dieta nutritiva, é uma dieta que dá pra você seguir aí também, sabe? Tem bastante fruta, legumes na dieta. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Bom, então, vamos acompanhar aqui comigo, que hoje a gente tem muita refeição. Eu tô muito feliz que a gente vai comer muito. Vamos comer 6 refeições durante o dia, tá bom? Mas vocês vão ver que vai ser fracionado, vai ser controlado, vai ser comidinha da terra. Super legal. Então, vamos lá. Vamos pesar aqui o jejum, 57.1 com roupa, tá bom? Não conseguimos lá. Então, já pesamos aqui, 57.1 com roupa. Vou até aqui. Porque eu esqueci de pesar muito, galera. Mas amanhã eu vou ter essa mesma roupa, pra gente não tirar a diferença. Agora, vamos lá pro nosso desejum. Bom, gente, o primeiro de tudo é aqui, ó. A aguinha com limão. Água morna com limão. Todo dia, tá, quando ela acorda, quando ela tá fazendo essa dieta, eu acho que até hoje, ela tá fazendo isso daqui. Esqueta uma aguinha, água morna, não precisa ser tão quente. Estreme o limão, pra dar aquele desejum mesmo, sabe? Aquela preparada no organismo. Não vai achando que o limão emagrece, que faz milagres. Tem muitas, muitas dietas loucas aí que prometem isso, né? Não. Isso aqui é só mesmo pra dar uma limpada, assim, no organismo, uma preparada e uma desintoxicada mesmo, tá bom? Então, uma aguinha com limão, geralmente, aí, alguns nutricionistas também indicam. Sem adoçante, sem chuca, sem nada disso, tá bom? Então, só espremer o limãozinho e pronto, tá? A gente vai beber aqui de glute, glute mesmo. E depois a gente já vai direto pra nossa primeira, segunda refeição, tá? Porque aqui eu já tô contando como uma refeição, porque às vezes ela fica aí mais ou menos uma hora, desejoando, alguma coisa assim. Dá uma misturadinha. Vamos beber nosso chuchote matinal, hein? É azedinho, né? Não dá tão ruim. Prontinho. Chuchote matinal feito. Vamos pro próximo. Nossa segunda refeição já tá prontinha. Prontinha. Panqueca. Ah, é que eu ainda fiz uma caldinha de maçã com canela, tá bom? Às vezes ela come a fruta, né, separada. Mas eu dei uma incrementada aqui e coloquei já na nossa panqueca pra ficar bem especial. Então aqui, ó, a panqueca tem ovo, farinha de aveia, banana e só, tá bom? Canelinha por cima e a maçã. Então é super fácil de fazer aí em ingredientes super saudáveis, igual, né, a própria dieta fala, produtos aí que você vai encontrar ao natural. Então a farinha de aveia é uma coisa, né, menos natural, mas é mais natural do que uma farinha branca e tudo. Mas o ovo, banana, tudo super tranquilo. Então, ó, a panqueca ficou desse jeitinho. E aqui, ó, pra acompanhar a panqueca, um chazinho. Fiz aqui um chazinho. E a Bianca, ela geralmente gosta de acompanhar nessas dietas um chá, algum suquinho, mais tranquilo assim. Eu adoro tomar um chazinho, geralmente eu tomo mais café, mas um chazinho também é sempre bem-vindo, né, pessoal? Então vamos comer aqui, aproveitar o café da manhã, que daqui a pouco tem uma outra refeição, tá? Antes do almoço, são três refeições antes do almoço, tá? Água com limão, panqueca com chá e lá por umas 10 horas, mais ou menos, tem um lanchinho, que é uma fruta, alguma coisa assim. Aí ela sempre fica nessa, fruta ou chá, alguma coisa assim. De manhã, que ela varia entre panqueca doce ou uma panqueca salgada, ou um bolinho, que ela faz lá, tá bom? Então vamos comer a panquequinha aqui, que daqui a pouco nós vamos comer uma outra fruta. Bom, refeição finalizada, fiquei satisfeita, adorei a panqueca. Eu vou até repetir mais vezes, é uma maneira, né, da gente ir revezando do ovo, geralmente como o ovo com um pedaço de pão, ou o ovo com um bolinho. É só o ovo, então a panqueca é boa, a gente fica, tipo assim, ah, não quero fazer, mas é super rápido. É só o ovo, aveia e um pedaço de banana e prontinho. Tá super massinha, gostosa. E a canelinha com a maçã, né, por cima, dá uma incrementada e dá também mais valor nutricional aí pra nossa dieta. Essa refeição aí é aprovadíssima pra mim. Bom, pessoal, já fiz meu carne de jejum, tava trabalhando aqui um pouquinho. E a gente vai fazer agora uma pausa pra fazer a outra refeição. A Bianca sempre gosta de fazer um lanchinho por volta das 10 horas, 10 e meia. E aqui, ó, já separei minha maçãzinha picada. Uma fruta, ela sempre pega uma fruta e um chá, alguma coisa mais básica assim, até pra agilizar, né, no dia a dia. Aí a fruta, ela varia bastante, assim, maçã, abacaxi, banana. Aqui, como a gente já fez uma panqueca de banana e usou maçã, aqui eu usei mais um pouquinho de maçã, tá bom? Então, maçã e o chazinho. O chazinho tá quase pronto, deixa mais um pouquinho e vamos beber. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um treino. Vou gravar o treino pra vocês, pra vocês acompanharem um pouquinho. E depois a gente espera um pouquinho e vai pro almoço, tá bom? A gente já tá pronta aqui pra fazer o treino em casa. E hoje a gente vai fazer glúteo e eu vou usar aqui, ó, a bend. Eu ponho minha aulinha aqui no velho treino e pronto. Já tô pronta pra exercitar. Lembrando, se você quiser mais fichas de treinos aí pra treinar em casa junto comigo, vai lá no velho treino. Que hoje a aula vai queimar o popô. Gente, não se esqueça, tá? Muita água, muita hidratação. Já tô indo pra minha terceira garrafinha. Não só nessa dieta da Bianca, mas sempre aí pra vocês, tá bom? Mas nessa dieta ela fala que ela toma muita água. Então é isso, tomar uma aguinha, trabalhar mais um bocadinho. E daqui a pouco a gente vai pra quarta refeição, que é o almoço, tá bom? Olha que prato bonito que a gente vai comer agora. Purezinho de batata, tilápia, coloquei na airfryer. E legumes e saladinha, né? Tá bonitão o prato. A Bianca, pessoal, nessa dieta que ela fez, ela não coloca a quantidade, sabe? Por exemplo, ah, 100 gramas de purê, ah, 120 de tilápia. Ela não coloca a quantidade, acho que é justamente pra evitar que as pessoas copiem e tudo, né? Então, aqui eu coloquei aproximadamente o que eu como mesmo. E eu achei que ficou um pratão, olha. Saudável, comidinha saudável, gostosinho. Agora vamos comer, né? Almoço, quarta refeição. Pessoal, 5 horas da tarde. Agora eu vou fazer a quarta refeição da Bia. Vocês estão bem intimidados, né? Já estão chamando de Bia. Aqui eu tô tomando um outro chazinho. E agora no lanchinho, geralmente, é sempre alguma fruta ou bolinho que ela faz, né? Igual do café da manhã. Ou alguma coisa assim. Eu fiz aqui uma banana, uma banana de canela. Eu sei que ela faz assim. E vamos comer aqui a banana com chazinho agora. Nossa quinta refeição. Agora na última refeição vai ser uma sopinha. Sopinha de couve com frango, que vai ficar bem gostosa também. E ela acabou. São seis refeições, tá bom? Gente, já estou de banho tomada. Já é de noite. Hoje o dia foi corrido. E aqui já preparei a última refeição da Boca Rosa, da Bianca, da Bia. Fiz uma sopinha. Uma sopinha de couve com frango, tá bom? Bem gostosa. E agora vamos comer a nossa última refeição. Deixei para comer agora oito horas. É comer e já estou assim preparada para dormir, né? As pessoas esperam um pouquinho, escoar o dente e para descansar. E amanhã cedo eu peso, tá bom? Então bora lá. Só um feedback aqui. Não senti fome. Durante a tarde, né? Teve a banana com chazinha. E achei bem tranquilo. Bem assim... Eu faria essa dieta tranquilamente. Talvez eu colocaria um pouco mais de proteína. E chegaria um pouquinho mais do carbo. Mas achei super equilibrada. Baixa gordura. Alimentos saudáveis, naturais. Eu gostei super, gostei super. E é isso, né? É bastante fruta. Se tivesse uma variedade maior de fruta, seria melhor. Porque a gente comeu duas maçãs e duas bananas. Bom pessoal, já é outro dia. Agora vamos nos pesar para ver se deu diferença. Se continuou o mesmo peso. Acredito que vai mudar. Mas vai mudar a questão de gramas. Um pouquinho a coisa. E vamos lá, né? Vamos pesquisar agora. Tum, 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 tum. Ah, o mesmo peso. 5 até 7,1. Então pessoal, manteve o peso. Então não teve grandes alterações aí. Mas igual eu sempre falo, né? É difícil ter uma alteração de um dia para a noite. Geralmente vai ser retenção de líquido. Ou alguma coisa assim. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça. Deixa o número de likes. Já se inscreve no canal se não é inscrito. Participe lá das notações lá no Instagram, tá bom? Vocês escolheram da Boca Rosa. E na próxima vocês vão escolher também, tá? Eu vou fazer sempre as enquetes lá. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho